Boa noite meus amigos do Youtube, beleza pessoal? Continuando na lojinha do Lissys, eu estou, como vocês viram nos últimos dois vídeos, eu estou fazendo um upgrade dos meus equipamentos e estou vendendo algumas coisas. O pedal que eu postei hoje de manhã, o AMT, ele já foi vendido. Então aquele, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Quem estou vendendo agora é essa belezinha aqui. O meu amigo de muitos vídeos aqui, inclusive quando eu gravo alguns solos que eu tiro, eu sempre gravo com esse amplificador. Então eu estou vendendo esse amplificador aqui, Pivey Valve King, um amplificador de 50 watts, totalmente valvulado, 100% valvulado, não é amplificador híbrido, tem o canal limpo, canal sujo, reverb de mola. Antes de eu mostrar o estado de conservação desse amplificador, que ele está perfeito, já vai vir junto com esse foot switch aqui, o cabo, tudo certinho. Eu vou... vamos ver o som dele, né? Então eu vou mostrar o som natural. E pessoal, o que eu uso de pedais? Tube Screamer e Delay. Os solos que eu faço, eu uso o Tube Screamer empurrando a distorção dele e o Delay. Mas agora, para vocês terem uma ideia das possibilidades de timbre, eu resolvi colocar um Corus aqui também, está ligado aqui no Send Return. Então vamos dar uma olhada no som dele. Bora lá! Pessoal, o que tal que eu vou usar é essa Kurt Kachis Custom. Sem mordanker no JB na ponte, sem mordanker 59 no braço. Esse amplificador, ele tem um Bright, que ele dá uma melhorada nos agudos, é que fica com mais brilho, né? Então eu vou deixar sem o Bright, depois eu vou ligar o Bright para vocês verem a diferença. Primeiro vamos ver o som limpo. Só reverb e todos os pedais desligados. Vamos ver o som limpo. Tirando o brilho. Colocando o brilho. Agora vamos colocar um pouco de Corus e Delay. Pessoal, agora com Corus e Delay, tá? Os captadores aqui estão defasados no meio, tá? Agora o captador cheio, sem defasado. Terligado o Quartus. Pessoal, agora vamos ver ele com o Tube Screamer, que é uma combinação perfeita. Eu sou adepto de não ter tanto pedaço, por isso que eu tô vendendo. Pessoal, agora vamos com... Na parte da distorção, né? É... Só tem o Delay aqui, vou até desligar. Um pouquinho de reverb, só a distorção do amplificador. Agora, pessoal, olha como ele junto com o Tube Screamer, fica uma coisa maravilhosa. Então, deixa eu passar para... É... 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 Pessoal, agora eu vou mostrar ele, mas o amplificador está zerado, o estado de conservação dele está perfeito. Há uns 4 anos atrás foram trocadas as duas válvulas do Power, porém elas foram trocadas por umas válvulas russas. Se eu encontrar aqui, eu vou deixar escrito aqui quais as marcas das válvulas. E na época o problema não era nem a válvula do Power, teria que trocar só uma válvula do Pré, que foi trocada também, essa válvula é uma válvula Marshall. E o amplificador maravilhoso, vamos dar uma olhada nele. Pessoal, então vamos lá aos detalhes do amplificador. O amplificador parece zero. Ele está em perfeitas condições. Vamos vendo aqui todos os detalhes. Vou deixar um pouquinho mais longe, né? Para a gente... Eu vou virar ele também, para vocês darem uma olhada. Aqui em cima. Perfeito. Vamos ver lá atrás. Pessoal, vamos dar uma olhada agora aqui atrás. Ele tem 50 watts. Não consegui, eu estou sem chave para abrir. Pessoal, mas essas válvulas aqui são russas, tá? 2,6 L6. Conforme dá para ver aqui. E 3,12 AX7. 2,6 L6. 2,6 L6. Transformadores. Alto-falante de 12. Reverb. Um belíssimo reverb de molas. Pessoal, eu sou extremamente cuidadoso com as minhas coisas. Então, esse amplificador aqui é... Está perfeito. Bom pessoal, como vocês puderam ver. Amplificador maravilhoso. Já está comigo aí, acho que uns 4 ou 5 anos. E o valor dele, eu estou querendo R$ 2.100 na minha mão. Ou se você quiser pelo Mercado Livre, R$ 2.300. Porém, para você que está assistindo o vídeo, não vale a pena fazer Mercado Livre. Porque eu não vou conseguir despachar, ainda mais com o amplificador valvulado. Você vai ter que vir retirar em mãos. E eu estou na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Então, se você estiver mais ou menos na região, a gente pode até marcar um lugar meio termo. Para não ficar tão distante, nem para um, nem para outro. E vou deixar alguns vídeos também. De alguns solos que eu fiz aqui para o canal mesmo. Usando apenas a distorção dele. O delay da Boss, o BB3. Tube Screamer T-S7. E a distorção dele. Só isso. Eu não costumo usar muitos pedais. Beleza pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá like. E se não gostou, dá like também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza do Rock. E se gostou, tchau. E se gostou, tchau.